Inário Voz de Melodia, Hino Número 4, A Deus Demos Glória A Deus Demos Glória com grande fervor Seu Filho bendito por nós todos deu A graça concede almas e o pecador Abrindo-lhe a porta de entrada no céu Exultai, exultai, bendito do louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus Demos Glória o quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Oh graça real foi assim que Jesus Morrendo o seu sangue por nós derramou Herança nos céus com os santos em luz Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou Exultai, exultai, bendito do louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus Demos Glória o quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu A crê nos convida tal rasgo de amor Nos merecimentos do Filho de Deus E quem, pois confia no céu E quem, pois confia no seu Salvador A Deus Demos Glória o quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu E quem, pois confia no céu